Cancel a do. Presidente do Remo afirma que projeto de hotéis no Carrossel está vetado no Baenão. Tonhão afirmou que, por falta de tempo para ser entregue para a COP30, que será em novembro de 2025, projeto segue vetado. Clube tentou outra parceria, mas formato do empreendimento não agradou o Leão. A promessa de campanha da chapa de Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que seria as construções de torres que seriam hotéis para a COP30, na área do Carrossel, vai precisar esperar. Tonhão confirmou em entrevista ao jornalista José Maria Trindade, da Rádio Marajuara, que o projeto foi deixado de lado por conta do pouco tempo para a construção visando a COP30. O clube tinha a esperança de colocar em prática o projeto de revitalização da área do Carrossel, que é um local que o clube não consegue dar vida por décadas. Tonhão afirmou que, por hora, o sonho de ter um hotel no local foi engavetado, já que a aproximação da COP30, marcada para novembro de 2025, não teria como entregar o empreendimento antes do evento, ou na época da campanha tínhamos uma promessa de fazer um hotel, na área do Carrossel, mas infelizmente o tempo não será permitido para que seja feito o hotel, pois o principal interesse era a COP30 e não temos tempo para isso. Mas ao mesmo tempo teve uma manifestação de se fazer o hotel, porém o formato era muito complicado para nós, pois teríamos que executar a obra e hoje o remo não te disponibilidade financeira para fazer isso. Nesse primeiro momento não terão torres no Carrossel. Nosso outro parceiro, que era a GA ela, tinha interesse para fazer para a COP30, mas infelizmente o tempo foi se esvaindo e não terá tempo para fazer até a COP, disse. O empreendimento que o remo queria tirar do papel seria dividido em três partes. Uma contando com a parte privada, que seria a construção do hotel, outra seria a parte pública, que seria a fonte de financiamento e a terceira parte o próprio remo, que geraria receita para o clube e para as outras duas partes. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.